Vivos se los llevaron! Vivos los queremos! Ao grito de vivos os levaram e vivos os queremos, familiares dos 43 estudantes desaparecidos no México se manifestaram em frente à Casa Branca. Eles chegaram a Washington na chamada Caravana 43, uma viagem pelos Estados Unidos que começou em março e acabará em 26 de abril, quando se completam sete meses do desaparecimento dos jovens. Segundo a investigação oficial, membros do cartel Guerreiros Unidos, em aliança com policiais corruptos, assassinaram e incineraram os corpos dos estudantes. Mas os parentes das vítimas rejeitam esta versão e exigem justiça. O governo do México não nos quer ajudar. O governo nos fechou as portas, assegurou Clemente Rodrigues, pai de um dos desaparecidos. Os manifestantes desfraudaram a bandeira mexicana com o número 43 e exigiram aos Estados Unidos que suspendam o Plano Mérida, que oferece recursos às forças de segurança mexicanas para combater o narcotráfico. Segundo o porta-voz da caravana, Felipe de la Cruz, esses recursos servem ao governo mexicano para reprimir os que protestam pela verdade e a justiça. Ni con tanques, ni metrallas, os pais não se callam.